Marfa é um mês de muita luta, né, mas depois de 2018 se torna um mês de luta, resistência, saudade, acho que é um mês de muita saudade pra gente, acalenta e nos inspira demais, vê tantas fotos da Mara, tantas homenagens, eu recebi já, sei lá, acho que uns oito vídeos só hoje, com mulheres incríveis falando dela, citando, né, mas é um mês que a gente não pode deixar de olhar o que tá acontecendo, é um oito de março que a gente vê muitas mulheres passando por necessidade, passando por violência, seja ela política, seja ela por violências, né, com seus parceiros, e um mês no qual a gente, sim, encerra o nosso punho e fala que a gente vai resistir, que a gente vai adiante, não só por nós, mas por nossas filhas, pelas que vieram antes, né, por Marielle, por todos os que nos inspiram, e é um mês que a gente se inspira, é um mês que a gente luta, é um mês que a gente chora, é um mês que a gente lembra de muita coisa que a gente caminhou, mas entende que tem muito chão pela frente ainda, é isso, é um mês de resistência. Eu costumo muito dizer que a Marie tinha uma missão a ser cumprida, né, eu prefiro acreditar dessa maneira do que, quando eu paro e penso em todas as sementes, é óbvio que, particularmente aqui, eu queria que outra pessoa fosse essa semente, sabe? Eu prefiro, em vez de estar com a minha irmã viva do que falar, mas eu entendo a importância e a grandiosidade, o gigantismo que a Marie toma e se torna, infelizmente, após o assassinato dela. Eu acho que sim, eu acho que os números de 2018 já comprovaram aí que, né, muita gente, muita gente vem a partir dela, né, se inspirando nela, mas, ao mesmo tempo, essas sementes da Marie não podem ser vistas somente dentro da política institucional, da política parlamentar, né, partidária. Quando a gente recebeu os ataques das mulheres trans e todas as denúncias, a gente tinha exatamente no Instituto, a gente cria uma pesquisa, a gente vai, incide sobre isso, porque eu acho que é isso, acho que é juntas, né, como já falei aqui, e ver cada mulher que representa a Mari, cada mulher que veste a camisa, cada mulher que, por exemplo, assinou e se comprometeu com a agenda Marielle Franco, me deixa emocionada, de verdade, assim, me deixa tocada, me deixa mexida, mas também me deixa muito preocupada. Eu acho que a virada de chave para a sua pergunta é somos sementes de Marielle e temos sementes de Marielle, mas quem cuida das sementes de Marielle? Porque todas essas mulheres que estão aí colocando seus corpos à disposição, né, com muita coragem, eu digo, de se candidatarem, mesmo após o que houve com a minha irmã, me deixa muito preocupada, né? A gente está vindo de uma eleição de 2018 agressiva, uma eleição tóxica, chega em 2020 uma eleição bem pior, né, com inúmeros casos de violência política, e as mulheres estão aí, tentando exercer seus mandatos, tentando aí, né, crescer, fazerem suas vozes serem ouvidas, mas diante de muita violência, diante de muita atrocidade. Então, são sementes de Marie que precisam ser regadas, mas são sementes de Marie que precisam ser cuidadas, né, como uma planta mesmo, senão elas podem, inclusive, morrer. A gente teve uma reunião essa semana onde eu ouvia a vereadora Ana Lúcia, lá de Joinville, falando e eu me arrepiava e ficava muito preocupada quando ela falava a minha segurança continua à deriva, assim, eu continuo sem ter grana para ir para o meu mandato e voltar para a minha casa, assim, me sentir segura. Então, é isso, assim, não é só nas mulheres negras. As mulheres negras são a ponta desse iceberg, elas estão ali, literalmente, sendo as primeiras a serem atacadas. Mas a gente pega um caso, por exemplo, de Isapena sendo, né, ali assediada na frente de todo mundo, ninguém faz nada, assim. Então, é inadmissível. Acho que tem a coisa do tipo não seremos interrompidas, não nos calaremos, mas tem que ter ação, sabe? Quando é que o Estado brasileiro vai dar, de fato, alguma proteção para essas mulheres que estão ali eleitas para que não aconteça o que aconteceu com a minha irmã? A gente não sabe, né? O Instituto, ele vem, né, através dessa covardia e brutalidade que fizeram com a Mari. A gente começou a pensar nele em 2018, 2019. Em 2020, a gente tinha um plano, que era se estruturar e apresentar esse projeto para a sociedade. Acaba que vem a pandemia e a gente vira totalmente a chave. Onde foi um ano no qual nós apenas fizemos, não digo apenas, porque foi muito trabalho, mas nós fizemos muita coisa voltada para auxiliar os nossos, né? Criamos ali um site onde a gente podia ter acesso a doações para recebimento e para também entregar. A gente estava ali ajudando mais de 2.500 mulheres líderes de favela a se cadastrarem naquele auxílio emergencial e, a partir delas, ajudarem outras mulheres. Foram vários projetos incríveis, mas era um ano também de primeira eleição municipal pós-Marielle assassinada. E a gente cria a PANI, que é a plataforma antirracista nas eleições, e, dentro da PANI, a gente criou a Agenda Marielle Franco. A gente sistematizou, a gente colocou um documento, todo o trabalho feito da Marie de um ano e três meses, que tinham vários PLs, muitos projetos, muita coisa, e um documento para entregar para pessoas que achavam que estariam aptas a se comprometerem com essa agenda. Essa agenda foi aberta a todas as pessoas, a todos os partidos, todas as pessoas que vocês puderem imaginar, mas só assinou e só se comprometeu quem, de fato, achou, vão entrar, combina comigo e tal. Nós tivemos, a partir dessa agenda, muita gente que se comprometeu, várias mulheres, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres negras. E, a partir dela, nós fizemos essa pesquisa de violência política, onde 150, 142, perdão, mulheres responderam. E é uma pesquisa que, se a gente for olhar ela assim a fundo, você fica um pouco perplexa que oito em cada dez mulheres sofreram algum tipo de violência, muitas mulheres, de nove de cada dez mulheres, sofreram violência dentro da campanha que vinha ou de pessoas que estavam correndo diretamente contra elas ou de partidos opostos, opositores a elas. E, assim, muitas delas não tiveram auxílio nenhum, nem nada, nenhuma providência foi tomada pelo seu próprio partido. Sete em cada dez não tiveram apoio nenhum. Então, assim, foi um ano do Instituto de muito trabalho, com apenas sete pessoas trabalhando, mas foi um ano que a gente também colocou o pé no chão e falou, ó, a gente está aqui, olhem para a gente, a gente está aqui seguindo a Mari, o que ela pensa, o que ela fazia, enfim, e muita gente tem olhado para a gente e se inspirado. E aí, 2021, começou com essa virada de chave toda voltada para a violência política, mas temos aí o Papo Franco, que está sendo gravado e vai ser lançado, que são rodas de conversa, entrevistas com mulheres negras a princípio, mas depois nós vamos abrir para outras pessoas também. E Escolas Marielles, que a gente está desenhando essa dinâmica, essa metodologia, que vão ser formações políticas, não formações políticas partidárias, mas formação política no geral, para meninas, jovens, negras de favela, principalmente, mas está sendo desenhado ainda. Fora todos os trabalhos que surgem, como manter o caso, falar sobre investigações, manter a memória da Mari viva, defender ela dessas fake news, cada dia que passa é uma diferente, e acho que é isso. Para mim, ela não representa nada, mas ela representa, uma grande parcela da população que pensa mediocremente que a Mari era uma bandida, que a Mari defendia bandido, que a Mari era ligada ao tráfico, por apenas ser uma vereadora de esquerda. Eu costumo muito dizer, até uma frase bem clichê minha, que ideologia política não pode ser maior do que valores humanos. E é muito difícil olhar para uma situação dessa e ver o quanto a gente está vendido na mão dessa galera, que é isso, a impunidade existe e ela tem lado e cor, eu repito. Essa desembargadora esteve frente a frente com a minha mãe e com o meu pai, não pediu desculpas, continuou mantendo ali uma fake news, ela sabia que era mentira, depois ela assume que replicou algo que ela não sabia se era verdade ou não e nada acontece. Então, é isso, esse é o país que a gente tem, infelizmente. Eu espero que a gente consiga descobrir de fato, né? Quem mandou matar a Mari, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem nesse caso aí. A gente segue esperançosa para que a gente tenha, sei lá, uma pista, alguma resposta, alguma coisa e que a gente não precisa esperar mais três anos para sabermos qualquer coisa sobre esse caso. Eu entendo que é uma investigação muito complicada. Eu sempre digo que a gente nunca quer colocar a Marielle num pedestal, sabe? A gente nunca quer, ah, esse crime tem que ser resolvido, os outros não. Não, jamais faria isso. Mas eu digo que é um crime muito bem arquitetado, um crime político, né? Que envolve aí, com certeza, disputas políticas que a gente talvez nunca saiba o real motivo. Mas eu estou ansiosa por toda e qualquer novidade que venha sair desse caso, essa investigação. A gente, naquele momento, a gente decidiu por não defender a federalização porque era isso. Era um governo que, sim, estava metendo a mão em várias coisas. Ia diretamente para a mão de pessoas que a gente não tem nenhum tipo de confiança, digamos assim, profissional. E nós éramos contrárias porque a gente estava sendo feito um trabalho aqui no Rio, no qual minha mãe e meu pai eram as pessoas que mais acompanhavam. E eu continuo achando que tinha, sim, um jogo de interesse ali em federalizar a casa da Mari naquele momento. Hoje, eu sigo esperançosa de que a gente possa ter alguma resposta, mas, ao mesmo tempo, é uma mistura de sentimentos danados. Confesso que a gente, às vezes, pensa que, cara, a gente nunca vai conseguir descobrir nada, mas, às vezes, a gente pensa, não, vai dar certo, vamos sair, vamos continuar lutando e tal. Eu acho que essa coisa da luta, a gente não pode desistir nunca, mas é muito complicado. Eu continuo achando que tem gente muito grande por trás disso, não sei quem, mas que a gente talvez nunca chegue a essa pessoa. Se a gente não se relacionar, se a gente não entender, e eu digo isso muito ouvindo Jurema, Lúcia, enfim, a própria Mari falava, não entender do quão junto nós temos que estar, a gente não vai conseguir resolver nem um terço das lutas e dos problemas que a gente tem. Eles se encontram a partir do momento que a gente entende e se espelha uma nas outras e tem a empatia de um com o outro. É impossível a gente apenas ter um tipo de feminismo e não abordar ou não englobar tantas mulheres porque nós somos muito plurais. Então, dizer que uma coisa resolve, a gente estaria mentindo, a gente estaria sendo egocêntrica, inclusive, e a gente se encontra de fato na luta, juntas. Eu acho que a coisa mais bonita que tem do 8M que eu me lembro com muito carinho, tanto o 8M de 2016, tanto o 8M de 2017, o próprio 8M de 2018, que até me embarga um pouco a voz, é a pluralidade daquele dia, de estar todo mundo junto, são fotos revolucionárias, são momentos que você olha para o lado e você tem a mulher trans, a mulher indígena, a mulher preta, a mulher branca, tudo, tudo, a mulher favelada, e ali que a gente se encontra, se reconhece, entendendo que juntos nós somos mais fortes. Eu acho que é aí que eles se encontram, no geral. eu sigo muito essa linha da Ângela, porque desde muito nova, quando a minha própria mãe incentivava a gente a ler muito sobre o feminismo e ela sempre fazia a diferença, as diferenciações, digamos assim, dos feminismos. Porque é isso, eu acho que a gente tem que sim trabalhar coletivamente, juntas, feminismo branco, feminismo negro, enfim, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que algumas coisas abordam o feminismo negro e outras não. Quando eu conheci a Angela Davis, eu estava fazendo faculdade nos Estados Unidos, eu tinha apenas 18 anos, nunca tinha lido nada e tinha uma foto dela bem grande, inclusive, na minha universidade e começar a ler a Angela Davis não foi fácil, não é uma leitura que você chegue e, ah, eu entendi, o feminismo abolicionista de primeira, não é. É uma leitura que requer um tempo, inclusive, a gente debatia muito com a Mari isso e agora, no meu mestrado de relações latino-raciais, eu cito muito a Angela e cito outros feministas também, porque quando ela diz que a gente vai lá fora buscar feministas negros para nos representar e falar assim, ah, vocês têm Lélia aí e vocês vêm aqui me buscar, vocês não precisavam de mim, sabe? Mas, não, é um conjunto de coisas que até a gente chegar e se assumir enquanto feministas e dizer, não, representando um feminismo negro abolicionista, sim, porque nós, mulheres negras, precisamos dessa emancipação de vida, não só agora, mas sempre, não é fácil, assim, não é um passo dado adiante de uma maneira tranquila, eu mesma, a gente costuma dizer que você nasce negra, mas você se torna negra, em determinado momento da sua vida, né? E eu me tornei negra num momento muito difícil da minha vida, que foi vivendo um preconceito racial muito sinistro dentro do esporte que eu amo fazer, que era vôlei, e ainda muito nova. E naquele dia, minha mãe falou assim, é por isso que quando eu falo para vocês que vocês têm que ler Sueli Carneiro e Angela Davis, vocês têm que acreditar em mim. foi pouco depois desse encontro com ela. Então, eu acho que é um feminismo revolucionário, é um feminismo, sim, que nos emancipa de muita coisa, é um feminismo que abre os nossos olhos diante de coisas que a gente vivenciava e vivencia sem nem saber que aquilo ali era algum tipo de preconceito que a gente estava vivendo, né? Então, eu devo muito a essas leituras, eu devo muito não só à minha irmã por ter apresentado, mas também quem veio antes de mim como minha mãe, minhas tias, minhas avós, enfim. Eu acho que foi um levante importante, né? Um levante muito marcante aí, infelizmente, que sempre vem a partir da morte de alguém, de algum dos nossos, né? Acho que aquela morte do George Floyd foi ali uma coisa, é óbvio, que vários George Floyd, Zagata e João Pedro e Marielle morrem no país, mas foi uma coisa que me marcou muito aquela coisa do I can't breathe ali, sabe? Mais um levante que é mais um exemplo, na verdade, do que a gente já vem passando e vivenciando há séculos, né? A gente está muito cansado, é muito duro você acordar todos os dias com algum tipo de maté, notícia, enfim, de que um dos nossos, mais uma vez, foram tombados, né? Não é fácil, foi um momento marcante, foi para mim, inclusive incrível ver a foto da Mari lá fora, nas manifestações nos Estados Unidos, e eu acho que a gente não volta atrás nunca mais, né? Eu acho que é uma coisa que já vem aí desde as nossas mais velhas até hoje, e cada dia que passa vai se tornando mais agressivo e mais forte, porque ou eles vão fazer com a gente ou não vão fazer, né? Não dá mais para aceitar, não dá mais para chegar para trás e relaxar na cadeira e ficar assistindo a gente morrer cada dia que passa, cada 23 minutos, então é isso, é um movimento importante, mas é um movimento que precisa de fato se estruturar. E eu acho que a coalizão, o Instituto faz parte da coalizão, inclusive a coalizão é aí um órgão muito, muito importante para a gente, e quanto mais nós pudermos somar, né? E construirmos, seja um canal, seja movimentos como esse, melhor. O que é a coalizão? O que é a coalizão? É um contexto bem desesperador, assim, é muito difícil você convencer pessoas que o lockdown é importante e convencer pessoas a ficar em casa quando elas têm que trabalhar e pegar seus sustentos, tá? É desesperador ver como as pessoas são ignorantes em relação à pandemia e negacionistas, né? Porque você anda, você sai e as pessoas estão sem máscara, você está no elevador e a pessoa entra com você sem máscara, você fala, você pode colocar a máscara para falar que a pessoa não quer colocar, você tem que sair, às vezes, é muito difícil lidar com o contexto e com essa coisa que foi espalhada sim a partir de um governo genocida, né? A partir de um governo que fala para a gente ah, é só uma gripezinha. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Lidar com isso é complicado. Estar em uma sala de aula também é mais difícil ainda, é muito desesperador, meu Deus, dá medo, eu fico olhando, fico vendo, tipo, as crianças que precisam voltar à sala de aula e eu super entendo que precisam, a gente não está aqui para ser hipócrita, eu queria muito que a minha filha também já pudesse voltar, mas o medo da morte é maior que tudo, né? Então, a gente não, ao mesmo tempo que a gente tenta cuidar dos nossos, a gente teme por muitos que estão aí. Não é um cenário animador, eu te confesso, sair no Rio de Janeiro para fazer o que for, de para ir no médico e você olhar e ver que as pessoas agora usam a máscara no queixo, abaixo do nariz, dá um medo danado. Eu queria muito ter uma volta à aula, volta às aulas, perdão, segura. Eu queria muito que a volta às aulas fosse de forma segura, de forma declarativa, sabe? Com todos os cuidados, que todos os professores tivessem, de fato, condições para isso e que todas as pessoas do país tivessem também, de fato, por exemplo, condições de assistir uma aula online e não fossem prejudicadas. É muito difícil, é assustador. Eu fico com muito medo, não só por mim, mas meu pai teve internado por 16 dias, chegou a ficar na UTI, não foi entubado, mas ficou internado. Tive muito medo, ele voltou muito fraquinho para casa, tenho aqui duas pessoas de 70 anos, mais as minhas duas filhas, meu marido que tem bronquite, enfim. Não é uma volta fácil, mas é uma volta por necessidade, uma volta ou você morre de covid ou você morre de fome, como se fosse isso, então, não tem escolha. Falta estrutura, falta informação, é muito difícil, Zé, é muito difícil você dialogar, inclusive, com professores que acreditam que a volta às aulas é a melhor coisa nesse momento. Quando você chega e vê o infectologista dizendo que a gente está no pior momento da pandemia, mesmo antes de março de 2020, mesmo após, perdão, março de 2020, é desesperador, é muito desesperador. Eu tenho muito medo do que venha acontecer pelos próximos meses do país, assim, eu acho que a gente está entrando num buraco que talvez sem volta e muito me assusta. Eu tinha muita vontade de participar, sempre admirei, acho foda quem entra, mas, em 2018, eu até falei que eu vim, falei, eu vou vim como candidata, eu vou fazer, eu vou acontecer, estava cheia de raiva dentro de mim, conversando com as pessoas mais velhas, minha mãe, meu pai, e fui mudando um pouco de opinião, Zé, não porque eu não gosto, não porque eu não nunca queira, eu acho que eu nunca vou dizer nunca, acho que é isso, vamos deixar dar tempo ao tempo, mas eu entendi que a minha irmã, ela é um pouco, um pouco não, eu diria, muito maior do que um partido político, que não dá para a gente resumir a luta apenas dentro da política partidária. Eu não vou dizer nunca, mas por agora, por esse momento, eu acho que a gente está fazendo um trabalho num instituto bem maior e tão importante quanto, sabe? E que entrar de sopetão na política só por entrar e só porque minha irmã foi assassinada não é a minha praia. Eu com muita raiva disse várias coisas que até me candidataria, mas pensando melhor depois, assim, para entrar é para entrar e ser tão boa quanto Marielle é o melhor. Entrar só porque eu tenho o nome da Marielle, não. Então, por hora, eu acho que o instituto atende as minhas necessidades e perspectivas, enfim, eu deixo isso para todas as mulheres que estão lá eleitas com muito orgulho, mas quem sabe para a frente, mas agora não. Tchau. 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 Tchau.